Música Pois é, são narrativas curtas, contos, as inscrições gratuitas, a premiação em valor monetário e os critérios muito simples. Ambientação narrativa. É toda e qualquer ambientação dada a cenas, personagens, ações diretas e indiretas. Verossimilhança de personagens. É toda a construção dada às pessoas e ou coisas e ou animais, feitas de modo a obterem credibilidade existencial junto aos leitores e leitoras. Ritmo narrativo. É toda e qualquer obra que se desenvolva continuamente em suas passagens de cena e ações. Relevância e desenvolvimento do tema. É a importância daquilo que a obra diz no contexto da literatura e relativamente à proposta temática do concurso. Revirar o mundo, pandemia e recomeço. Isto é, valendo-se dos recursos ficcionais de uma narrativa curta. Amarração e desfecho. É toda a teia de informações ficcionais dadas ao leitor ou à leitora. E, por fim, amarradas e direcionadas a um final de texto. Relação temporal. Isto é, o tempo da obra. Isto é, o tempo que a obra permeia. Se um ano, se um dia, se uma semana, se uma quarentena. Isto é, a relação temporal fornecida pela narrativa será considerada no plano de verossimilhança do discurso. Pois é, são seis os critérios. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já. www.giostricultural.com.br Aqui embaixo. Leia, fique em casa, cuide-se e nos vemos em breve. Ah, boa sorte! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma